Eu entendo que esse ano o mercado vai ficar em torno de 30% a 40% acima do que aconteceu no ano todo passado. Bem-vindos a mais um vídeo do AutoCAD TV. Hoje estamos na Mercedes, mas antes de falar do que está acontecendo aqui, eu quero convidar você. Deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal, indique nossos vídeos para os seus colegas. Isso vai ajudar muito no nosso trabalho. Hoje aqui nós vamos falar de mercado. E eu convido vocês a explicar por quê. A nossa revista impresta, a revista Jornalto, irá tratar de um tema muito importante para a economia do nosso país. Nós vamos falar da transferência e distribuição de produtos nos centros comerciais pelo Brasil todo. E isso é um termômetro muito importante para saber o que está acontecendo na economia. E aqui na Mercedes eles trouxeram números muito interessantes de vendas de veículos de 3,5 a 5 toneladas. Que é justamente esses veículos que atendem esse mercado de distribuição urbana. Então fique com a gente, porque eu tenho um especialista aqui do mercado para falar com vocês. Estou agora com o Jefferson Ferrares. Ele é diretor de vendas e marketing aqui da Mercedes-Benz. Tudo bem Jefferson? Obrigado por falar com o AutoCAD TV. Obrigado, eu que agradeço a sua presença aqui. Vamos falar rapidinho da novidade que hoje nós temos aqui naquela van de passageiros. A novidade aqui é um assento que ele é automatizado para acessibilidade. Vocês podem ver aí no vídeo que você com comando automático de dentro do carro mesmo ou de fora, depende de quem está conduzindo. O assento ele se desloca e ele vai até o nível do piso para que o cadeirante possa entrar sem nenhum problema, com extrema facilidade. E o assento ele traz para dentro do salão do veículo em segurança e a pessoa fica ali até o momento de poder sair novamente do carro. Isso é uma preocupação muito grande da Mercedes com alguns implementadores parceiros nossos, em trazer essa solução já para o mercado. Então o cliente ele pode, num concessionário nosso, adquirir já esse produto, porque o concessionário ele tem a plena condição de já poder prover para ele essa solução conjunta para esses clientes. Eu acho que é importante a gente despertar cada vez mais para esse tipo de usuário, porque eles precisam ter esse tipo de condição para acessar os nossos produtos. Agora vamos falar um pouquinho de mercado. O comércio ele é um termômetro muito importante com relação a crescimento econômico, com fortalecimento. E a Mercedes tem crescido bastante com veículos que atendem esse mercado, é isso? É, esse segmento de large vans, que são os veículos de 3,5 a 5 toneladas que nós temos, seja no transporte de pessoas ou transporte de carga com o furgão ou com o chassi cabinado, ele é um segmento que ele é basicamente movimentado pela atividade de comércio que acontece no Brasil. Os números mostram um crescimento acima de 70% no mercado e a Mercedes acompanhando esse crescimento. E grande parte, pelo menos metade desse crescimento se dá no varejo, o cliente de varejo. Então isso daí mostra para nós claramente que há um movimento positivo acontecendo na economia, porque até o cliente que tem um só veículo está vindo atrás, está comprando os veículos, está entendendo que há bastante chance para ele estar no mercado. Então isso mostra realmente uma tendência bem positiva para esse segmento. Você está percebendo que é mais uma renovação ou é uma ampliação dessa frota no mercado? Os nossos dados mostram que quando são os clientes frotistas, grande parte deles estão renovando uma frota que tinha no passado. Agora, metade de tudo que está acontecendo é varejo. Então esses clientes de varejo, a sua grande maioria, são clientes que estão adquirindo produtos novos porque vislumbraram alguma oportunidade aí fora no mercado. Seja, de novo, para transporte de pessoas ou de carga fracionada nos centros. O mercado ano passado começou a reagir no segundo semestre. Teve um crescimento interessante em comparação a 2017. E o que vocês estão esperando para 2019? Eu entendo que essa curva ascendente vai continuar. O segundo semestre deste ano vai dar uma base melhor para a gente comparar com tudo o que aconteceu no ano passado. Você disse bem, o segundo semestre do ano passado é quando começou essa curva mais positiva da economia. Eu entendo que esse ano o mercado vai ficar em torno de 30% a 40% acima do que aconteceu no ano todo passado. Resumindo, trazendo em números um mercado em torno de 30 mil unidades nesse segmento de large vans para 2019. Se eu fosse um frotista ou um varejista querendo investir, quais mercados você enxerga que vão trazer mais resultado esse ano? Bom, esse segmento ele é bem diversificado, né? Então assim, para transporte de passageiro, o segmento de turismo é um segmento que tem trazido excelentes resultados, está crescendo demais isso daí. E também o transporte de fretamento, aí já mais para os frotistas, né? Mas para o varejo, o transporte de turismo está muito forte, muito forte mesmo, tá? E o segmento escolar que nunca para, né? Agora, no transporte de carga, o e-commerce tem movimentado bastante essa economia, tá? Então, cada vez mais o e-commerce ele puxa a necessidade de fazer transporte fracionado de cargas. E aí esses veículos menores, são veículos comerciais, mas que tem livre circulação nos grandes centros, são ideais e é onde a gente tem vislumbrado um grande crescimento aí de mercado. O mercado ano passado fechou com 23 mil unidades, mais ou menos. A Mercedes vendeu 8.300. Esse ano a expectativa é de 30 mil unidades. E a Mercedes espera emplacar um pouco mais de 10 mil. E até a metade do ano, agora, de janeiro a junho, fechou com um pouco mais de 5 mil unidades. Então é isso, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu curtir, se inscreva no nosso canal, fique com a gente, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri